Olá! Hoje vamos falar dos muricis, pertencentes ao gênero bairsonima ou birsonima e a família malpigacea. Esses frutos são conhecidos por seu sabor azedinho e pelo uso tradicional para aromatizar cachaças. Há quase 100 espécies de murici no Brasil, sendo que metade delas ocorre no bioma cerrado. A forma de vida varia entre árvores, arbustos ou subarbustos e algumas espécies comuns de encontrarmos no cerrado são, por exemplo, birsonima basiloba, birsonima cocolobifolia, birsonima intermédia, birsonima umbelata e birsonima verbacifolia. A maioria dos muricis apresenta flores amarelas, mas também há diversas espécies com flores brancas ou rosadas. A cor dos frutos maduros também varia, geralmente ficando verde-amarelados, alaranjados ou até pretos ou vermelhos, ficando atrativos para diversas espécies de aves que fazem a dispersão das sementes. Saiba mais sobre os muricis do cerrado e outros frutos nativos e nossos guias ilustrados. Até a próxima! Música Música Música